Preciso de você Ouvi com sim Marque um lugar Pra gente se encontrar Preciso conversar Com você Seu jeito de me olhar Revela a timidez Mal pude acreditar Que fez Um sinal que cativou Meu coração Não sei bem se foi real Ou ilusão Desde então não parei De pensar em você Essa noite eu quero te ter Preciso ter você Perto de mim E mais que o teu olhar Ouvir um sim Preciso ter você Perto de mim E mais que o teu olhar Ouvir um sim Arque um lugar Pra gente se encontrar Preciso conversar Com você Seu jeito de me olhar Revela a timidez Revela a timidez Mal pude acreditar Que fez Um sinal que cativou Meu coração Não sei bem se foi real Não sei bem se foi real Ou ilusão Perto de mim Perto de mim E mais que o teu olhar Ouvir um sim Preciso ter você Preciso ter você Perto de mim E mais que o teu olhar Ouvir um sim Preciso ter você De você